E até pegando esse gancho do que o Ezi comentou em relação ao FRAC, em maio do ano passado, de 2023, eu acho que foi uma das primeiras, ou a primeira vez, que o FRAC lançou um comunicado, né, falando ali do manejo da ferrugem da soja em específico, mas lembrando que na soja a gente não tem só problema de resistência, né, da facópsora, do fungo da ferrugem, a gente tem problema ali em relação aos fungos que causam antraquinose, crescimento de cercóspora, mancha-alvo, né, mas pela primeira vez ali, que eu vi ao menos, né, o FRAC recomendando a associação, além do multissite com o sítio específico, com lá um parágrafo falando da utilização de biológicos, né, justamente para contribuir no manejo sustentável, reduzir pressão de inóculo, né, e como mais uma ferramenta aí para ajudar no manejo de resistência. Então, isso já é algo bem consolidado, né. E é necessário, porque se a gente analisando todo esse cenário, existe as doenças necrotróficas, que são doenças que ficam na palhada. E, via de regra, o fungicida químico de qualquer grupo, seja específico ou multissite, não consegue atingir aquele alvo. É onde estão os esporos, onde estão as estruturas de infecção da doença, que a gente estava falando aqui de doenças de final de ciclo, mas elas são infectadas no início do século da cultura.